Boa tarde senhoras e senhores nesse dia 12 de junho de 2021 em que se comemora o dia dos namorados e quem gosta de galo, galinha e pintinho também gosta de namorar vamos dedicar a todos os criadores de galos, galinhas e pintinhos do Brasil este vídeo de hoje é justamente no dia dos namorados observem aqui, que frango lindo rapaz, comendo aqui milho, milho com comida cozinhada rapaz a galinha aqui como está de papo cheio, a melhor galinha do mundo senhoras e senhores, já encheu o papo milho e arroz cozido, e olha o galo pedrez, que coisa mais linda rapaz que galo lindo e maravilhoso, olha a plumagem desse galo, olha como é linda esta ave que já encheu o papo também, fiquei de frente rapaz, para mostrar que está de papo cheio não quer ficar de frente não, olha, o meu arroz todinho deixou o milho rapaz, não acredito ainda bem que eu botei primeiro o milho, mas deixei ele comer um pouco, depois coloquei o arroz cozido aí, fresquinho, tá, para ele comer, porque senão ele iria comer só o arroz e deixar o milho está aí, papinho cheio, está vendo, como é lindo esse galo aí aqui nós temos o Serginho, vou mostrar aqui o outro galinho, não pode ficar de fora da festa hoje são doze, dia doze rapaz, de junho de dois mil e vinte e um dia dos namorados e está aqui o galinho chinês, olha, o galinho chinês, aqui comendo, botei arroz para ele, já comeu arroz todinho não, está aqui um pouquinho aqui de arroz, ainda tem, mas já está de papo cheio e aqui o Serginho Machado, olha, justamente no dia dos namorados, segurando esse galo lindo beleza Serginho? agora me filma aí Serginho, me filma aí é, nós estamos exatamente aqui na rua Luiz Guimarães, número 442, senhoras e senhores Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul Planeta, Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo mostrando para vocês aqui, olha, a beleza de um galinho chinês olha o tamanho da crista desse galo, rapaz observem só o tamanho, é que é deitadinha, você levanta, olha aqui é o galo chinês, também conhecido como o galinho Zé também conhecido como o galo Zé um galo desse aqui, ele pesa em torno de 300, é, de 200 a 300 gramas nós estamos com o braço, esse braço aqui quase impossibilitado de mexer está perdendo a força, inclusive hoje nós fomos tocar violão, não conseguimos mais infelizmente não conseguimos mais tocar violão, ainda bem que tocamos bastante e filmamos aí várias e várias músicas e Afonso Machado sendo tocadas e interpretadas pelo mesmo músicas com letra e composição de Afonso Machado, né mas é muito grande a crista desse frango, rapaz pelo amor de Deus, olha o tamanho do galinho, olha o tamanho do galinho olha o tamanho da crista, olha que crista linda, senhoras e senhores observe o tamanho das barbelas dele, a barbelas está abaixo do bico e ao lado do bico os brincos, os brincos não são tão grandes, né nem os ouvidos, os ouvidos aí tem essas peninhas brancas e os olhos dá para sacar, né, que são os olhos de um galo pois é, mas é enorme, olha o tamanho da crista como o branco aqui é o símbolo, né, o símbolo do amor, o símbolo da paz, né nós estamos fazendo esse vídeo, segurando esse galinho mesmo porque não conseguiríamos segurar mais um galo de grande porte, né um galo de 3kg, de 3,5kg, a gente não consegue mais segurar com o braço esquerdo e mais um galinho de 200g, 300g, estamos conseguindo, né esse vídeo aqui é totalmente dedicado a todos os namorados, tá bom todos os namorados que gostam de galos, galinhas e pintinhos um abraço aí para a turma do Piauí alô, Michele Vestarp, senhor Ítalo Rafael, Rosamira Leite forte abraço aí a toda a galera do Piauí Piauí, terra do Lino, rapaz Lino foi um dos maiores criadores de galos, galinhas e pintinhos do Brasil e era exatamente do Piauí, o grande Lino vamos abraçar também a turma aí do Maranhão, rapaz o nosso amigo Bolito Willian, gente muito boa Bolito Willian, oficial é o nome do canal dele forte abraço aí para a turma do Maranhão agora vindo aqui para o Ceará, tem muita gente boa para a gente abraçar a Vim Maria, porque nós conhecemos mais cearense porque nascemos e nos criamos aqui no Ceará, né então forte abraço aí para o grande expedito jornalista grande galista aí de Itauá, Ceará vamos abraçar a galera do Rio Grande do Norte, né a galera da Paraíba, a galera de Pernambuco, a galera de Alagoas a galera de Sergipe, a galera da Bahia enfim, a galera aí de todo o Nordeste aí um feliz dia dos namorados e portanto devemos abraçar também a galera do Sul e Sudeste, né do país aí, abraçar a turma de São Paulo, Rio de Janeiro alô Nanda Santos, Rio de Janeiro alô Cidade de Mendes e todo o grande estado do Rio alô Marcel Popular, o melhor youtuber que há, né um forte abraço aí para a galera de São Paulo forte é o nosso grande rapaz grande youtuber de São Paulo lá, só aquele que toca viola viola pra caramba, rapaz tanto é um bom cantor como um bom tocador de viola é, deixa eu ver, agora me faltou o nome dele aqui mas é isso mesmo, porque são muitos youtubers, né então vamos abraçar a galera do Rio Grande do Sul né, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina é, o estado aí do Espírito Santo, Minas Gerais enfim, sintam-se abraçados todos os amantes de Galos e Galistas a gente ia esquecendo também da turma do Acre, né do Amazonas, aí vamos abraçar a galera do Pará enfim, de todo o Brasil, independente de região pessoal de Goiás, onde quer que vocês estejam aí os criadores de galos, galinhas e pintinhos que amam esse tipo de ave, né feliz dia dos namorados que Deus os abençoe, proteja, livre e os guarde sempre, tá bom feliz dia dos namorados, com muita paz saúde e felicidade para todos aproveitem bem, não só esse dia 12 mas o dia 13 é amanhã, que é dia de Santo Antônio não é isso, Sérgio Machado? Exatamente é, dia de Santo Antônio Casamenteira amanhã dia 13 de junho, vamos aproveitar bem o final de semana para namorar, para amar e para respeitar o próximo e ajudar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas no mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal dedicado a todos os criadores de galos, galinhas e pintinhos do universo que estão, né comemorando o dia dos namorados hoje aqui, rapaz como eu não tenho namorado eu vou beijar esse galinho hum, que galinho bonitinho tchau, tchau, Sérgio tchau, tchau Brasil pode encerrar, Sérgio valeu Jesus tchau